e aí galera beleza quem fala que é o torres e claro tô aqui trazendo para vocês mais um vídeo desenvolve e dessa vez estou aqui com o electros trazendo uma videozinha para vocês aí então bora lá vamos ver o que vai dar aqui dois descer na mesma linha que eu tô ficando queimado já bicho pelo amor de deus cara tem que subir uma descer lá com o tanque né mano beleza 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 o pinguim tá lá em cima agora trazer uma videozinha para vocês tem que ir com o electros beleza galera deixa o sapeco com o like ajuda muito o canal bora lá tô bem focado aqui porque o time parece ser tropa caramba não sei beleza vou tentar fazer bem nossa linha aqui para poder ajudar os outros depois porque senão estamos ralados todo mundo quer jogar de dragos agora todo mundo tá rateando com dragos não tá sabendo jogar com ele tá bem complicado cara aqui o buffzinho beleza 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 levaram o mid beleza beleza primeira habilidade que o upo é sempre a primeira galera para combar ela para blá 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 opa é sempre a primeira que é para combar ela com que é para combar ela com a passiva que é a passiva da armadura adicional redução de dano enquanto a que eu estou com essa primeira habilidade ativa correndo ali no carro entenderam nossa ult muito ruim do cara ali beleza 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 boa 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 muita pouca vida humm deitei agora hein galera nossa matou na cagada também no finalzinho ele conseguiu atacar bom preparar que tomam muito bom bom né bom e aí já vou mandar reportar aqui Tem três aqui na arena, é isso mesmo? Nossa senhora, mano. O inimigo foi derrubado. Descubra! Um inimigo foi derrubado. Um inimigo foi derrubado. O que é isso? O time adversário esqueceu do mid, tá ligado? Cagou pra mid. Nossa, olha só. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos ver aqui, galera. Eu vou ver eles morrer tudo aqui. Já foi. Não tem a DC, mano. Literalmente não tem a DC. Boa, pinguim. O que é isso, cara? Tu ia morrer de qualquer jeito. Morreu também. Morreu também. Morreu também. Recoa aí, galera. Recoa aí. Fala aí. Fala aí. zychou bem somente. Fala lá. Fala, olha lá, gotcha. Quase a gente pegar o buff deles aqui e vai me perder completo. Puxa. Coelho bem. E eu vou pegar eles aqui. Bom, sem ganhar ali Beleza, levou Boa Boa demais Boa, time Jogou muito agora, hein, velho Boa demais, mano Beleza Vamos pra cá agora Aproveitar que estão tudo morto E levar a torre Beleza Essa eletrica com build Tem que ficar muito bom, cara Eu vou morrer Boa Consegui fugir Vou recuperar um pouquinho de HP Recuai Recuai, galera Recuai Recuai Nossa, agora Joguei muito mal agora Muito mal Desculpa Nossa, o cara pulou direto pra ult dela, mano Que foi isso Não teve como Vamos ver como é que está build a coisa Ah, meio ruim Beleza 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 Vazando Vazando A torre já era Agora eles vão recuai Não vão ficar Beleza Vamos lá Vamos voltar aqui pra parada Beleza Boa Boa Beleza Vamos carregar as lindas aqui Uh, o que que é isso, maluco? Nossa O que que foi isso agora, mano? Meu Deus do céu, malucão Nossa Boa demais Boa demais Boa demais Nossa, que vazada foi essa agora, mano Beleza Beleza Levaram a torre ali Tem que voltar, mano Dragos da FK Penguim também Ah, não Penguim não Só agrupar aqui, galera Só agrupar aqui Que dá pra gente conseguir Levar aí Bem de boas Beleza 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 Boa Boa Vamos conseguir carregar Vamos continuar carregando essa lindas aqui Beleza Último item feito agora Boa 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 demais, velho Passou um carro de som aqui me deu no ovo, mano Que raiva que me deu agora Boa 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 que é muito bom, porque você sabe que a Electros tem um dano muito bom por causa daquela habilidade que ele fica ali dando dano enquanto ele tá com velocidade rápida, ele também dá o dano que ele pode jogar com pessoas pra longe, até a Tor do Ar que também é um dano em área, pode pegar em vários, e tem a Uti que pega em dano em área, isso aqui também pega um dano em área, ele tem a não acumulável que queima inimigos próximos e causa dano mágico equivalente 50% da máxima do alvo, por segundo em um Red 300, então é muito dano em área que ele vai dar ainda, por isso que ele é muito bom, ainda mais com essa Good of Tank, que ele vai aguentar bem, vai te dar um dano bom em área com as habilidades e com essa passiva dessa arma aqui também, beleza? além disso ela te dá mais vida, te dá mais 10 de geração de vida, mais 30 de armadura e dá mais 10 em todos os atributos, muito bom mesmo, aqui eu coloquei a Garra Mortal, porque além dela te dar su dano, que é muito bom pra ele, e te dar força, que também acrescenta HP e defesa, ela também tem um não acumulável de desespera de habilidades em 15%, beleza? então é muito bom pra ele, pra você tentar poder usar essa habilidade aqui ó, que é a máxima velocidade, que ele fica durante 3 segundos, concede velocidade adicional aí, e ele também dá dano de colisão, que é 200, 240 aí, pra aqueles raios que saem dele, tá ligado? que é o dano em área, e combado com a passiva aí, você concede armadura adicional e ele ex-forma pro neto, durante a velocidade da luz, e obtém redução de dano adicional, então quando ele tá ativado nessa habilidade, ele obtém redução de dano adicional, beleza? então aí 20% no level máximo, então é muita coisa mano, de dano é reduzido aí, vale muito a pena, beleza? então, se você tiver um cooldown baixo, você vai tá sempre podendo usar aquela habilidade, vai ter uns 3 segundos de cooldown, e você sempre vai poder tá reduzindo o seu dano, então é muito bom, ainda mais que você vai tá com uma build de tanque, tá ligado? o segundo item, martelo do juízo, ele também aí, tira aí 15% aí, de cooldown, então o limite é 40, já tamo com 30 reduzido aí, 100% de cooldown reduzido, ele te dá mais mana, que é muito bom pra ele, pra você poder estar sempre usando as habilidades dele, te dá mais 70 de armadura, e mais 10 em todos os atributos, beleza? quinto item, eu coloquei escudo cristalino, por causa que sempre vai ter um mago no time adversário, então é muito bom esse item aqui, porque no dia ele te acrescentar mais 550 de vida, ele te dá mais 250 de mana, 20 de resistência magia, você tem mais 70% de chance de bloquear 80 de dano, então você vai ter aí 140% de chance de bloquear dano, porque você vai combar com a cota, beleza? e ele também tem o alvo aí, são atingidos por um raio, e causa dano em base adicional de 125%, reduzindo a velocidade do movimento do alvo e do inimigo próximo em 30% de um raio de 300 durante 2 segundos, que é muita coisa, então vale muito a pena, muito a pena mesmo. é, ou desculpa galera, tava falando item errado aí, é, enfim, é, ele vai gerar 60% de chance de bloquear 80 de dano, é, e se a vida estiver abaixo de 35, eu posso sofrer dano mágico, o dano mágico adicional será reduzido em 35%, que é muito bom também, é, eu tava com, com o Stain L no time adversário, e isso aqui me ajudou muito no final, muito mesmo. E por último aí, divindade vingativa aí, que reflete 100% de dano, convertido em dano integral, e se você usar ela ativada, ela reflete 80% de dano durante 3 segundos, e o bom é que isso aqui também te acrescenta dano, tá bom, te acrescenta força, que dá vida, é, da defesa, te acrescenta agilidade e inteligência, muito bom mesmo. Eu curti muito essa build, esse build bem completinho até, é, dependendo do dano mágico do adversário, tu pode mudar alguma coisa aqui, enfim, é, mas eu acho que vale muito a pena, essa build ficou muito boa, bem completa, com dano e defesa, beleza? E é isso galera, esse é a build, espero que você tenha gostado. Se você gostar, eu peço que você se apegue esse like, que ajuda muito, muito, muito mesmo o canal. A gente tá chegando a 650 inscritos aí, muito obrigado a todos que me acompanham no canal, vocês têm ajudado muito, dado uma força imensa, beleza? E é isso galera, só tenho que agradecer imenso a vocês de coração, se inscreve se você não é inscrito no canal e ativa o sininho, pra receber na descrição de todo vídeo novo que eu tô trazendo no canal, beleza? Compartilha com seus amigos também o vídeo, que daí você compartilhando, o canal também vai crescer, beleza? Teus amigos também vão ver, vão ter a chance aí de curtir uma buildzinha massa, beleza? E é isso galera, espero que você tenha gostado realmente. Se vocês gostaram, não deixe de curtir, deixe nos comentários feedback, justamente o conteúdo, bota aí galera, desafios pra mim cumprir, tipo, ah, jogar só numa lane, ou faz full armadura, ou faz full velocidade de ataque, full recover de HP, enfim, bota um desafio aí que eu vou cumprir, eu quero fazer umas coisas, fazer uns vídeos diferentes, uns vídeos mais máximos, só vídeo de build, beleza? E é isso galera, só tenho que agradecer realmente do fundo do coração, tamo junto, brigadão por ficar até o final do vídeo, é nóis, e falou! Tchau, tchau!